No sábado, o Corinthians Madureira goleou o Atlético Gabiroval por 9 a 1. A disputa foi no campo do Guadalupe e com o resultado, o Corinthians assume a liderança da chave C. No domingo, no Manduzão, pela chave A, o Estrela Azul venceu o Internacional Amigos da Bola por 6 a 2 e sobe da quinta para a terceira colocação. Já a disputa entre o Iara e o Guarani terminou em 5 a 3. Com o placar, o Iara sobe para a segunda colocação e o Guarani continua na liderança da chave A.